O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Olá meus amigos, aqui quem está falando é José Marmoraz e este é mais um vídeo para o nosso canal Polembica Azesia. Voltando a Santa Maria, temos informações muito boas sobre Santa Maria, que o povo está se acordando, mas se acordando de uma forma diferenciada, se acordando e mudando de quarto, ou seja, membros que querem realmente compromissos com Deus estão saindo do ministério corrupto e indo para o ministério avivado que está surgindo em Santa Maria. E conosco, trago para vocês detalhes dessa evasão de membros da igreja de Santa Maria indo para outro ministério e tem o nosso apoio, vamos falar sobre esse assunto. E o pastor jubilado de Santa Maria compara a igreja a uma empresa. É isso na visão dele, isso justifica as suas atrocidades naquele campo. E conosco, trago o vídeo do novo ministério e trago também esses relatos já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, já é inscrito nesse canal, seja muito bem-vindo. Essa casa também é sua. Muito obrigado a você que é inscrito, que é nosso ajudador, nosso apoiador aqui nesse trabalho. Eu gosto muito quando alguém entra nas minhas redes sociais, diz o Sebar, ou até aqui embaixo do vídeo, parabéns, nós estamos contigo. Isso me motiva mesmo cada vez que eu recebo esses comentários. Aprezados, estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com um dos vocês, você que não é inscrito ainda, venha para cá, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Você que é contra todas essas atrocidades, essa vergonha, essa corrupção, venha para cá, nos ajude se inscrevendo nesse canal. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e você é o meu ajudador para alcançar essa marca. Nosso outro canal está aí, Notícias Góspia, todos os dias, às duas à tarde, estou lá trazendo informações. Precisa para vocês, clique na descrição do vídeo. E meu Instagram, meu Kawaii, também está aqui na descrição do vídeo e segue lá, eu sigo você de volta. Meus queridos, Santa Maria também é virada um lixo. É exemplo de gravata aí, que é uma lixeira completa, um mundanismo, a liderança extremamente diabólica, endemoniada, tanto pai quanto filho, e também os que os apoiam. Santa Maria está vivendo um momento agora de transição. Não que está resolvendo a questão do pastor jubilado, do seu filho lá, do moleque. Não, não é isso. Lá continua o mesmo lixo. Mas muitas pessoas estão se acordando, estão se despertando, né? Desperta tu que dormes. Eles estão entendendo essa palavra. E estão migrando para outro ministério, né? Está acontecendo um abandono maciço de pessoas da igreja de Santa Maria. Porque estão entendendo que a corrupção está impregnada dentro do ministério de Santa Maria. Isso em todo sentido. Tanto do jubilado quanto do filho que ficou. E estão indo para outro ministério. Eu recebi essa semana um vídeo do... Eu vou citar nomes, porque aqui é para exaltação, né? Exaltação no sentido de elogio. Um vídeo do pastor Claudinei, onde ele que iniciou um trabalho respeitadíssimo. Eu não conheço ele, não conversei com ele. Ele não pediu para eu falar nada sobre ele. Não sei nem onde ele mora. Então não pense que eu estou fazendo propaganda, não. Mas eu estou fazendo gratuitamente, porque eu quero realmente que as pessoas acordem e saiam da corrupção e vão para algo sério. Então, a princípio, esse ministério aqui está me cheirando com seriedade, com honestidade. Se amanhã, viu, pastor Claudinei, o seu ministério sair do foco da palavra, sair do foco da honestidade, nós iremos aqui trazer um outro vídeo com outra temática. Então, hoje, eu tenho esse ministério. Pelo menos as informações que chegam para mim são as melhores possíveis. Inclusive, quanto à conduta do pastor Claudinei, dizendo que é um homicério, um homem que trabalhou sempre dignamente na igreja, que foi massacrado pelo pastor jubilado, porque quando ele chegou em Santa Maria, o pastor Claudinei era o vice. Tenho todas essas informações. E, por isso, eu vou usar de um vídeo que ele fez, um vídeo institucional, convocando o povo para as reuniões. Trata-se da igreja Pentecostal Monticião. Liderada pelo pastor Claudinei, o sobrenome dele é um sobrenome difícil de pronunciar. Então, eu vou me ficar, se só no nome Claudinei, para não gerar problemas. Então, assim, está acontecendo uma evasão muito grande de membros, inclusive obreiros da igreja de Santa Maria, indo para outros ministérios. Muitos já foram para a igreja Batista, que são lá daquele pessoal que se desligou de Santa Maria. filhos lá do pastor Neemias, os médicos lá, respeitadíssimos na cidade, foram para a igreja Batista. E muitos estão indo atrás deles para a igreja Batista. Joia, dez para vocês, isso mesmo. Não deixam de servir a Deus, não deixam de seguir a Cristo por causa desses canalhas, por causa desses corruptos. Vão atrás, na verdade. E muitos tantos estão indo para a igreja Monticião, acompanhar o pastor Claudinei. Claudinei, que eu fiquei muito feliz com isso, muito mesmo. Inclusive, obreiros já me ligaram, dizendo, Juscemar, nós estamos indo lá para o pastor Claudinei. Eu disse, vão mesmo, vão mesmo. Não deixe de servir a Deus, porque Cristo não tem nada a ver com essa falcultura que está acontecendo. E o livramento de Deus para vocês, a ação de Deus para vocês é isso, quando surgem esses ministérios fortes para vocês também, e servir a Deus e ajudar o servo de Deus que lá está. O vídeo institucional, onde o pastor Claudinei conclama o povo para estar nesse trabalho, é esse aí na sua tela. Muito bem, nós queremos convidar você e a sua família para estar conosco no dia 13 de agosto, às 19h, ali na sede da AAPB, na Rua dos Andradas 2026, no Centro de Santa Maria, para participar conosco de um culto de louvor a Deus, de celebração ao Senhor, e lançamento também do projeto da Igreja Pedro Costal Cristã Monticião. Você e a sua família são nossos convidados para estar ali conosco, para adorar a Deus e conhecer o nosso projeto. Este é o momento que muitos estavam esperando, e nós estaremos ali, esperando todos vocês, para juntos adorarmos a Deus naquele dia. Não esqueçam, dia 13 de agosto, às 19h, na sede da AAPB, ali no Centro de Santa Maria, na Rua dos Andradas. Você e a sua família são nossos convidados. Aí está o pastor Claudinei convidando, tem o meu respeito, por isso que eu usei a sua imagem, pastor Claudinei, não lhe pedi autorização, mas não é difamatório, é divulgador, né? Com isso eu estou ajudando o povo que quer realmente encontrar um caminho para servir a Deus. Então, gente, é assim, vocês não precisam se submeter a um julgo, a um julgo maligno, desses caras, né? Do jubilado e o seu filho, vocês não precisam. Realmente saiam de lá, tá? Eu não estou dizendo para vocês saírem e ficarem em casa. Eu não estou dizendo para vocês se desviarem. Saiam de lá. Saiam da Babilônia. Saiam do antro de prostituição espiritual e vão para a igreja do pastor Claudinei. É simples. E se lá estiver desconfortável, vocês podem ir para outro. Mas, a princípio, façam um teste. Você que não quer mudar de ministério, façam um teste. Vai lá visitar o pastor Claudinei. De novo, gente, eu não conheço. O pastor Claudinei não conversou comigo. Eu não sei quem ele é. Eu não tenho o telefone dele. Embora esse canal está à disposição de qualquer um que queira se manifestar. Mas, eu estou falando isso gratuitamente. Vão lá visitá-lo. Vejam se vocês gostam. Vejam como é que é o trabalho do pastor Claudinei. E vão lá visitá-lo. Deixe o antro de prostituição espiritual de Santa Maria e vão em busca da salvação de vocês. Não percam a salvação ficando no meio dessa corrupção toda que está na igreja de Santa Maria. Vão lá. O pastor Claudinei tem a mente assembleiana e com certeza vai poder lhe abraçar. Coisa que não tem mais o pessoal aí, né? Da igreja corrompida. Igreja que eu falo CNPJ. Não é igreja espiritual. Certo? Onde o jubilado lá de Santa Maria ele trouxe um texto aqui na sua página da internet. Ele fala sobre uma tal de unidade. Gente, só balela ele falou aqui nesse texto que eu não vou nem ler para vocês. Pura heresia. Mas o que me chama a atenção é a ideologia dele, o conceito dele sobre igreja. Ele fala o seguinte, ó. Veja só o que ele diz aqui sobre igreja. Veja bem. O Senhor Jesus na sua oração sacerdotal quando orava pelo futuro discípulo pediu pela unidade do seu povo. Que unidade é essa? Olha a heresia. Unidade é essa? De ganhar muito dinheiro? De dividir a igreja para financeiramente ter mais? Aí veja só o que ele diz aqui. Essa parte aqui que me chamou a atenção. Olha só. É preocupante, pois a igreja é como uma empresa. Não, para ele não é como uma empresa. Para ele a igreja é uma empresa. Uma empresa de família. Um negócio de família que ele vai botando os filhos e tal, né? Aquela coisa toda. Com dois sócios. Deus e o homem. Desde quando o homem é sócio de Deus, gente? Que heresia é essa? Deus é sócio do homem? O que é? Estão naquele hino lá daquele pastor? Eu sou sócio de Deus e sou muito feliz nessa sociedade e Deus me aceitou. Ele me quis. Gente, isso aqui é uma metáfora. Agora ele aqui está falando como um mandamento, como um ensinamento, né? Deus e o homem sempre têm sofrido por ser desviado do ensinamento de Jesus. A culpa não é de Deus, mas do homem e tal. Então ele coloca aqui a igreja como empresa. Essa é a ideia dele. Aí o irmão que mandou isso aqui, ele disse assim, ó. Ainda distorce a palavra. Dizendo que a salvação é fruto da união. O sacrifício de Jesus para ele não tem valor. A união gera a salvação. Ele é a pura no caso dele. A união garante rendimento, o irmão disse aqui. Isso aí. Diz que é a união para ter rendimento. Quanto mais gente unida, dizimando, contribuindo mais dinheiro no bolso dele. Esses homens são extremamente gananciosos, carnais, endemoniados e dinheiristas, né? Aí ele vem naquele videozinho mentiroso dizendo o seguinte, eu não amo dinheiro, eu amo a obra de Deus. Claro que não amo a obra de Deus. Se amasse a obra de Deus, vale de tudo para que a obra voluntariamente seguisse um patamar. E não essa ganância. Aí a minha pergunta, que não quer calar, convenção corrupta do Rio Grande do Sul. vocês vão continuar aceitando essa ideia de que são corruptos mesmo? Porque são, estão sendo. Já não chega a besteira que está engravata aí. A podridão que está engravata aí. Santa Maria, o povo está se evadindo da igreja. É isso que vocês querem? Vou chamar agora por cidade de novo. Caxias do Sul, que pertence à diretoria. São Leopoldo, que pertence à diretoria. É isso? Eu não vou nem falar de gravata aí, porque gravata aí não tem moral para nada. Não tem moral nem para a própria casa que está no lixo. Não consegue nem varrer a podridão dentro de casa. Mas o demais aí, que até então se entende ser respeitados, que é Caxias do Sul e São Leopoldo, vocês vão permitir que Santa Maria continue perdendo os membros, continua a igreja, está acabando. Gente, a igreja de Santa Maria está quebrando. O pastor conversou comigo e disse assim, José Marco, estão quebrando a igreja de Santa Maria. Está aqui. O pessoal está indo para o outro ministério e estão fazendo muito bem. Estão fazendo bem. Porque o pastor que está lá, o filhote que está lá, está acabando com a igreja, amando do pai, porque por trás está o pai. Sabe, eu falei já aqui, foi aquele joguinho de damas, xadrez, melhor dizendo, xadrez. Se o pastor que hoje é jubilado continuasse em Santa Maria, ele ganharia o salário em Santa Maria e dos outros campos que ele está continuando presidente. Ele se jubilou para poder continuar com o salário jubilado, ganhando de outros campos que ele é presidente e botou o filho no lugar para o filho também começar a ganhar. Foi só um jogo. Ou seja, acabou com a igreja. A igreja de Santa Maria está morta. Está saindo. E eu quero conclamar o povo de Santa Maria, vocês que estão me escutando, façam isso mesmo. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Não deixe Cristo. Não saiam da presença de Deus. Vão para outro ministério. Está aí Igreja Pentecostal Monte Sião do pastor Claudinei. Até a Igreja Batista lá onde foi os filhos do pastor Neemias. Vocês têm opção. Não fiquem aí mesmo. Certo? Deixem esses caras. Eles querem... Acham que a igreja é deles? Então eles que fiquem lá. A igreja para eles é uma empresa. Eles que fiquem com a empresa deles. A convenção não vai resolver nada e não vai ajudar vocês. Então deixem eles lá. E vão vocês servir a Deus nesse outro ministério. Está aí. Parabéns pastor Claudinei pelo seu trabalho. Precisando de nós estamos aqui à disposição. De novo não o conheço. Não tenho envolvimento com ele. Não sei quem ele é. Tenho as informações que me passaram. Mas esse canal está à sua disposição para ajudar o povo que piamente quer servir ao Senhor. E nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando mas estou aqui sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gosto para vocês. E lembre-se se você agir com dignidade pode não consertar o mundo. mas tenha certeza na terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Xussemar Moraes e não esqueça a minha voz e a sua voz e você pode contar comigo. E vocês me encontram no Instagram para conversar comigo trazer suas informações suas denúncias estou lá sempre lhe atendendo com o maior carinho. Vamos indo mas voltaremos diariamente sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gosto para vocês. Tchau, tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau.